Beleza, eu mesmo, Linha Rossato, seja bem-vindo a mais vídeo aqui nesse canal. Galera, estou trazendo a parte 1 do Yulcrimb 2 Hansen. Esse é um jogo de aventura, rally, estilo moto, sabe? Em breve, estou trazendo a parte 1 do Yulcrimb e essa é a parte 2. Vamos ver se eu consigo dar mais detalhes para vocês desse jogo. Vamos ver se eu consigo dar mais detalhes para vocês. Vamos ver se eu consigo dar mais detalhes para vocês. Vamos ver se eu consigo dar mais detalhes para vocês. Vamos ver se eu consigo dar mais detalhes para vocês. Você gosta de jogos de cartas ou tabuleiro? Vamos ver se eu consigo dar mais detalhes para vocês. Boa noite. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.